Relief batido em quarto, a cinquenta do vencedor na ponta é Cuimala, dois e três, a luta pela segunda, Greencastle, passou para a segunda, cruza uma faixa final, primeiro para a Cuimala, segundo para a Greencastle, depois revolucionária Tex, assobiu, âmbito Relief, resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no padrão da gava, anunciamos a vitória para a quatro, Cuimala.